A ministração da bênção patriarcal A bênção de Abraão Assim diz o Senhor a Abraão De ti farei uma grande nação e te abençoarei E te engrandecerei o nome, setou uma bênção Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas todas as famílias da terra Na corrente de Jeovagiré Eu vou ministrar sobre a sua vida A bênção patriarcal A bênção de Abraão A mesma bênção que está escrito em Gênesis 12 Versos 2 e 3 De ti farei uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei o nome Setou uma bênção Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas todas as famílias da terra Esta será a bênção Que você vai receber durante a corrente de Jeovagiré A bênção de Abraão A bênção patriarcal Em ti serão benditas todas as famílias da terra Eu unjo o teu servo Com óleo de Jeovagiré O óleo do juramento Nosso Deus E nosso eterno Pai Com a imposição de mãos Eu ministro sobre o teu filho A bênção patriarcal A bênção De Abraão Ó Deus em nome de Jesus Unja as mãos dele com o dom de adquirir riquezas Unja as mãos do teu servo Com o espírito da multiplicação E aonde o teu servo Colocar a planta dos seus pés Ele vai tomar posse Meu Pai E que as oito mil promessas Possam correr atrás dele E alcançá-lo No poder do nome de Jesus Amém Esta Será a bênção Que você vai receber Durante a corrente de Jeovagiré A bênção de Abraão A bênção patriarcal A bênção de Abraão Nosso Deus e nosso Pai Eu ministro sobre os meus pastores A benção patriarcal A benção de Abraão Representando meu Pai Todas as famílias Do templo dos anjos No poder do nome de Jesus Amém Este é o talite É o manto de oração Jeovagiré Que foi consagrado No Monte Moriá em Israel E também durante 40 dias Às 3 horas da madrugada Na corrente de Jeovagiré Você vai recebê-lo de presente Para que todas as vezes que você orar Você vai cobrir sua cabeça com ele E as 8 mil promessas de Deus Vão correr atrás de você e vão te alcançar E todas as bênçãos que Deus deu a Abraão Estarão sobre a sua vida No nome de Jesus A ministração da benção patriarcal A ministração da benção patriarcal A benção de Abraão 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 A benção de Abraão